Oi, pra você que não me conhece, eu o James Klai e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e eu... Tá, você tá perguntando por que que eu tô com uma escova na mão? Bom, eu também não sei, eu também não sei. Mas, eu vou estar trazendo pra vocês, reagindo a fotos tiradas no momento exato, tipo... Nos momentos mais bizarros possível. Então, senta na sua cadeirinha aí e vem comigo e vamos ver o que me dá isso, acham pela internet aí, né? Mas antes, se você é novo no canal, não esqueça de apertar no botãozinho aí embaixo primeiro de se inscrever. Porque quando eu chegar a 500k, eu vou pintar esse meu cabelinho que tá meio roxo, meio cinza, meio branco. Não sei mais que cor que está isso, de azul claro. Então, bora pro vídeo. Então, a primeira foto, sabe quando você tá indo na rua, passeando em família, com o carro, e vocês param pra pedir uma informação? É basicamente isso. Pararam pra pedir uma informação e, de repente, quando você abre sua janela e fala... Ei, moço, me dá uma informação? Acontece isso. É, um burro aparece na sua janela e a sua primeira reação é tipo... Ai, meu Deus! Ai, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo? Essa aqui é a melhor foto possível que existe no planeta Terra. Dizendo que você é um galã e tá posando pra tirar uma foto. Eu sou foda pra caralho mesmo, e você é louco! Você pode, assim, pra tirar aquela foto leimoso pra caramba. Aí, beleza, tirou aquela foto, você tá foda pra caralho, postou no Facebook, tá todo mundo... Nossa, curtindo, falando, nossa, nossa, acho que tá bombando. Mas, de repente, é só uma velhinha gorda que tá caindo do fundo mesmo, e ela virou o foco da sua foto. É. Foda-se. Essa foto, eu quero que vocês aí... Vou deixar essa foto por cinco segundos. Cinco segundinhos. E a primeira coisa que vem à cabeça de vocês, vocês vão comentar aí. Eu quero saber qual que foi a reação de vocês na hora. Porque a minha foi, provavelmente, a idêntica de todos vocês. Pensei, né... Não adianta mentir, falar que... Não, eu vi que era apenas um pai beijando seu filho, e esse pai era cara... Não, 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 não. Eu tenho certeza absoluta que você pensou que aquilo era um... Na cabeça dessa criança. Não. Essa, eu não... Não, não, não tem o que eu dizer sobre essa foto. Não, não dá, não dá. Simplesmente, olhem. O que que eu vou dizer sobre isso? A sua primeira reação é que o cara está enfiando a sua cabeça no ouro e fiz... Eu não sei se isso é montagem, eu não sei o que é isso, mas... É... Ai, foto em família. Melhor coisa que tem. Sempre sai várias fotos, muito boa. Então, por que não tirar uma foto quando a sua casa atrás está em chamas? É tipo assim... Olha, meu Deus, família, vamos tirar uma foto aqui, enquanto a minha casa está pegando fogo. Não, essa aqui é aquela foto que você fala. Morreu. 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 Ele... Morreu. Morreu. Hum. Alguém me dá a notícia. É, vocês não entenderam? Essa foto aqui, ó. É. Esse cara, ele morreu. Foi tipo... Esse aqui é claramente que é um jogo de beisebol e o cara foi... BATER NA BOLA e escapou o taque e foi tipo... E a sensação dos povos lá é tipo... A veinha... E a outra veinha... E o outro cara lá... Aí o que tomou a porrada está tipo... Morreu. Uma foto muito bonitinha, cara. Não, essa foto merece o like. Se você achou bonitinho, deixa o like. Deixa o like. É muito bonitinho. É beautiful. Não é bonitinho? É muito bonitinho. Isso é beautiful. Que fofinho. Ele está tipo assim... Eu posso voar. Eu posso voar. Eu posso voar. Meu Deus. Um minuto de silêncio, por favor. Vamos. Peraí. Um minuto de silêncio, por favor. Ah, mentira. Enganei vocês. Essa foto nada mais é da menos que é um machado. POU! Fincado na madeira ali. E a moça estava tirando, tipo... Se banhando de sol. Ah, banhando de sol. Vai ficar barulhinho. Cheio de marquinhas. E... E aí tiraram a foto no exato momento. E parece que tem um machado na cabeça dela. E ficado em um fincado. Tipo, filme de terror. Não. Essa aqui... Essa aqui eu não sei nem se eu vou mostrar. Meu Deus. Só pode sem montagem. Não, não. Não. Para. É montagem. Não é possível. Isso não é verdade. Não, não, não. 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 O cara tá tipo assim... Fute, fute, fute. Fute verravo. E outro cara tá tipo assim... Meu Deus. Não, para. Eu falei pra vocês que ia parar de ficar imitando o que os caras estão falando na foto. Mas é impossível. É impossível. Eu não consigo me controlar. Eu não consigo me controlar. Eu sou um retardado. Eu sei. Eu não consigo. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tá bom. Essa foto eu não posso. Colocar, mas eu não consigo me controlar. Os meus hachis. Os hachis da verdade. Essa fotinha imeditiza ser muito estudada. Então, ó. Eu vou colocar ela novamente. Cinco segundos aí na telinha. E vocês... Primeira coisa que vem na cabeça de vocês, vocês tem que escrever nos comentários. Primeira coisa. Por favor. Tenta ser menos humanidade, tá? O que eu sei. Tá bom? Muito obrigado. Olha lá. Um, dois, três e... Hum! Não adianta falar que você viu ali, não. Nada mais que uma mãe deitada com seu filho, deitado sobre você e aquele pezinho da criança pra fora. Não parece uma... Imagina que você não pensou isso. Não, vai... Não, não, não. Não é possível. Não, não. Ah, entendi. Outra foto. Novamente. Com malícia por trás. Eu sei que muitos de vocês vão pensar malícia. Eu sei que muitos de vocês. Eu sei que muitos. Eu sei que muitos. Eu sei que muitos de vocês vão pensar malícia. Isso é óbvio. Eu sei que... Eu sei que muitos de vocês vão pensar malícia. Não, eu tô duvidando, vocês estão duvidando? Me assistem, 5 segundos na telinha e vocês dizem aí no comentário qual foi a primeira reação de vocês. É né, que eu sou malícia, eu sei, eu sei. Isso, nada mais, nada menos, que um grupo de amigos bizarros. E um homem de camiseta branca é o dedão dele, aquilo que parecia uma... Não é nada disso que vocês estavam pensando. E eles estão tipo assim... E o outro tá assim, vem tira foto aqui, vem tira foto aqui, ó. E a outra menina tá tipo... Essa é a mãezona do ano. Essa é aquela mãe que você tá no colégio e faz você pagar amigos e sofrer bullying o ano todo. Ela é aquela mãe que te... Te cai, cara, gente. Vai ser, você olha assim e fala, não, parou, 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 parou. Aí complica, né? A mãe vai querer ver o filho lá no colégio e... E faz isso. Entendeu? Entendeu? Ai, meu filhinho, tá fazendo uma apresentação tão bonita. E ela tá com uma mega... Olha lá, criança do lado lá. Olha como tá a reação da criança do lado. Tipo... Essa aqui é nada mais, nada menos. Que é mágica quando você acorda, abre a janela, olha pra cima, dá aquela inspirada e fala... Porra, até você... Porra, o que é isso? A lua, que era pra ser uma lua vermelha nascendo, com um clipe que parece ter uma igreja atrás, parece dois chifres do capeta saindo assim. Meu Deus. Outra foto. Eu queria ser muito esse tiozão nessa foto aqui. Mas ser muito mesmo. Muito. 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 Imagina ele, tipo... Olha, vamos tirar foto aqui pra família ver onde eu estou. Aí tá outro cara, tipo... Que tadinho do tiozão, mano. O passarinho deu mó golpe nele, mano. Olha essa foto ali. Olha isso. Igual o bagulho do sorvete dele, mas saiu de boa. Olha o tiozão lá, tipo... Hum, que sorvete... Que sorvete delici... Meu sorvete deliciosa. Passarinho, filhoso. Seu pombo maldito. E o passarinho tá tipo... Velho trouxa, se fudeu aí, otário. Opa! Mas é isso aí. Eu espero que as pessoas tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, mano, não esqueça de deixar aqui o like boadão. E novamente, se você é novo aqui no canal, me dê uma chance, por favor. E se inscreva aí, mano. Clica no botãozinho vermelhinho. É vermelhinho. Bim, bim, bim. O vertão ali é um segundinho. Você já é inscrito. E também do ladinho tem um sininho, se você quiser clicar lá pra não perder nenhum vídeo meu. Mas é isso aí. Nós temos vídeo todos os dias. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de ir reagindo. Se vocês gostarem, querem que eu traguem mais. Por favor, deixa aquele like. Pra você estar podendo trazer mais e mais e mais vídeos desses. Eu tenho muito roteiro e muita ideia pra estar fazendo vídeo assim. Eu só preciso do retorno de vocês. Entendeu? Eu faço aqui, vocês fazem ali. Eu faço aqui, faz ali. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Não é mesmo? Diz aí no comentário qual que foi a imagem que você achou mais engraçada. Que acabou rindo. Achou muito pervertida. Algum bagulho assim. Um abraço do Sky e claro, um beijo pra quem quer. Porque eu vou nessa, falou e fui! Olha as suas imagens, velho. Que bosta é essa? Na moral, o que eu tô fazendo da minha vida?